Olá meus amigos e minhas amigas de Cama Rua, eu sou Josias Gomes, deputado federal do Partido dos Trabalhadores e estou aqui hoje pedindo o voto para a linha da Avon, figura sensacional, uma jovem com uma capacidade, uma visão e uma inteligência cível da velha, sobretudo porque liderou por 16 anos uma equipe de mais de 400 vendedores. Ela tem essa capacidade inata de fazer com que as pessoas se aproximem pelo que faz e ela, durante 16 anos, foi isso que ela fez nos diversos empregos que se colocou e esteve à frente da equipe de vendas. E é por isso que ela veio para a política para trazer essa experiência dela na atividade profissional para a política. Eu não tenho dúvida que nós precisamos de tê-la como vereadora no município de Cama Rua. O número dela é 13333. E o partido é o PT do Lula, do Jerônimo, do Josias, do Fazer Bergui, da Lionar, que será, sem dúvida, a próxima prefeita número 13 do município de Cama Rua, com o pastor Gileno, como disse, eu quero que vocês entendam a importância da mulher na política e tragam esse propósito de eleger a nossa vereadora. Não é isso? É isso aí, senhor presidente. Muito obrigada pelo apoio. Hoje sempre foi tão juntos. Muito estranho. Tchau!